Música Nesta quinta-feira os parlamentares discutiram o projeto do deputado Jorge Felipe Neto que cria regras para destruição de material pirata e contrabandeado apreendido pela Polícia Civil do Rio. De acordo com o texto, uma perícia deve indicar se os produtos são de fato falsificados ou fruto de contrabando. Sendo confirmado, a Polícia Civil deve providenciar a destruição deste material em até 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Você não pode doar um sapato sem forma que quebra o pé da pessoa. Você não pode doar uma camisa, você não tem laudo de composição. Tem gente que, por exemplo, é a Lerj Calan ou a Poliéster. Então você não pode fazer essa doação. A destinação tem que ser a destruição. Então você está criando agilidade no processo, como é em São Paulo hoje. Damos 60 dias para reclamação do bem, caso a pessoa eventualmente prove que não é fruto de roubo, descaminho, contrabando, por aí vai. Ou vai determinar a destruição do bem por ato administrativo e não mais judicial. O teste do pezinho realizado na rede pública do Estado pode se tornar mais completo. A ideia do deputado Bebeto é incluir na relação de doenças que podem ser detectadas pelo exame a deficiência de biotinidase, uma enzima responsável pela absorção de vitaminas, e a hiperplasia adrenal congênita, doença que limita a produção de hormônios. A nova regra pretende adequar o Estado do Rio a uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde. A matéria recebeu três emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Os hospitais e as clínicas de saúde do Estado do Rio podem ser obrigados a exibir, num local de fácil visualização, uma tabela com os preços dos serviços cobrados aos clientes. O projeto do ex-deputado Tiago Mohamed recebeu quatro emendas e volta a ser analisado pelas comissões. O deputado Marcos Miller quer proibir as empresas de TV por assinatura de enviar cobranças ou avisos para os assinantes por meio de mensagens na tela da televisão durante a programação. De acordo com o texto, as empresas podem destinar um canal exclusivo para este tipo de mensagem aos clientes. O projeto recebeu uma emenda e volta às comissões. As agências bancárias do Estado podem ser obrigadas a receberem seus caixas, com atendimento pessoal, as contas de luz, água, gás e telefone, além de outras taxas, sempre que o sistema de pagamentos estiver fora do ar. Quando for necessário, o funcionário do banco deve emitir um comprovante manual de recebimento e protocolo de atendimento. O atendimento deve ser feito a todos os usuários, mesmo aqueles que não forem correntistas da instituição. A proposta do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada e agora segue para análise do governador. Os bancos precisam criar alternativas para situações em que seu sistema fique fora do ar, mas o cliente precise, por alguma razão, pagar uma conta. É a data de vencimento, é uma negociação comercial importante, enfim. Ele não pode ser prejudicado por uma fatalidade tecnológica. Passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas o projeto de resolução que altera o regimento da LERJ nos artigos que tratam da posse dos eleitos e convocação dos suplentes. A mudança prevê a convocação em caso de afastamento por decisão judicial. Entre outras medidas, está prevista a suspensão do pagamento dos salários dos deputados afastados pela justiça. Eles também não poderão fazer nomeações de funcionários para os gabinetes. Caso os deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo. Em caso de condenação, o regimento já prevê a perda do mandato. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e enfermeira Regiane recebeu 30 emendas e retorna a pauta para mais dois dias de discussão. Também foi analisado o projeto de resolução que cria na LERJ a Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Animais. O projeto, que passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas, é assinado pela deputada Marta Rocha e pelos ex-deputados Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan e Fatinha. A proposta ainda retorna a pauta para mais dois dias de discussão. A gente está falando de humanidade, a gente está falando de proteção a um ser vivo, a gente está falando de meio ambiente, porque a proteção dos animais está inserida na legislação específica do meio ambiente. Há uma grande discussão sobre a necessidade da construção de uma delegacia especial de proteção aos animais. Esse tema hoje é tratado pela delegacia especializada de meio ambiente. Então eu acho que em muito boa hora se entendeu que esse não é um tema acessório e que na verdade esse é um tema principal e portanto deve-se fazer parte de uma comissão permanente. Os estacionamentos públicos do estado do Rio podem ser obrigados a reservar pelo menos 2% das vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. As vagas devem ser de fácil manobra, sinalizadas e próximas ao acesso de circulação, além de obedecer as dimensões estabelecidas pela BNT. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Márcio Pacheco recebeu duas emendas. Proposta do ex-deputado Vaguinho autoriza a realização do exame criminológico em detentos encaminhados ao sistema prisional do estado, quando for solicitado pelo juiz competente. O exame criminológico é feito por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para avaliar se o preso pode ou não ser beneficiado com a progressão do regime de cumprimento da pena. De acordo com o texto, o exame deve ser feito em centros de observação e encaminhado para uma comissão técnica. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. Policiais civis e militares, bombeiros e inspetores de segurança e de administração penitenciária que sofreram traumas durante o trabalho, podem participar do programa de apoio psicológico e de acompanhamento do retorno à atividade profissional. A proposta da deputada Marta Rocha e do ex-deputado Flávio Bolsonaro. Hospitais públicos estaduais e clínicas privadas que possuem convênio com o estado devem oferecer o serviço. O projeto aprovado em segunda discussão segue agora para sanção ou veto do governador. Hoje o que acontece? O policial troca tiro, socorre um companheiro ferido, leva esse companheiro para o hospital, às vezes vai ao seu funeral e no dia seguinte está com o fuzil na mão de novo para fazer aquela mesma atividade. Então ter um momento de acompanhamento psicológico para o policial e para a sua família é fundamental. Outra proposta da deputada Marta Rocha proíbe as empresas fornecedoras do estado de pagar salários diferentes para funcionários que desempenhem as mesmas funções por motivo de sexo ou raça. O texto diz também que os editais de licitação e os contratos celebrados com a administração pública devem conter uma cláusula proibindo a diferenciação salarial por sexo ou raça. Empresas que descumprirem a regra podem ser multadas. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. Se nós mulheres exercemos a mesma atividade, somos cobradas da mesma condição psicológica, profissional e intelectual, por que motivo autoriza-se a diferenciação salarial? Então eu espero verdadeiramente que esse projeto seja uma ferramenta para as mulheres fazerem valer um direito que já está previsto na Constituição desde 88. O deputado Luiz Paulo e o ex-deputado Gilberto Palmares querem alterar a Lei do Bilhete Único de 2009 para incluir regras sobre a gestão da Câmara de Compensação Tarifária. A Câmara concentra o recebimento das tarifas de transporte público e distribui os recursos entre as concessionárias. Hoje, essa gestão é feita pela FETranspor. Os parlamentares querem que esse serviço seja feito por uma empresa contratada pelo governo por meio de licitação. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Simplesmente o que a gente está querendo é que o governo licite a Câmara de Compensação Tarifária para que ela tenha o máximo de transparência possível. Isso é um princípio da Constituição Federal escrito no artigo 37, princípio da ética, moralidade, impessoalidade, transparência, etc, etc. No expediente final, a deputada Alana Passos falou sobre o ofício enviado ao prefeito de Queimados questionando o atraso nas obras do Hospital Maternidade do município, na Baixada Fluminense. Há mais de três anos, essa maternidade foi fechada. Então, assim, há anos não nasce nenhuma criança queimadense. E todo ano vem se percorrendo a mesma resposta, vai abrir, vai abrir. Só que sabemos que está tendo alguns problemas administrativos, injustiça. A deputada enfermeira Regiane falou sobre o piso regional dos profissionais de enfermagem sancionado esta semana pelo governador Wilson Witzel. Aqui na casa, a gente conseguiu, em 2011, colocar através de uma emenda os profissionais numa lei de piso que existe no estado do Rio de Janeiro. Mas a grande questão da enfermagem sempre foi a questão da jornada, sabe? Porque quem trabalha com vida não tem nem noção do que é o dia a dia de você cuidar. O cuidado, ele é menosprezado, ele é uma coisa assim, como se fosse uma coisa menor, porque é uma tarefa de mulheres, de mães, enfim. E ele não é valorizado. Então, a questão da jornada de trabalho, ela é muito importante para a enfermagem. Nós conseguimos botar no piso salarial o regime de trabalho dessas profissionais. O deputado Flávio Serafini lembrou que o próximo domingo, 24 de março, é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose e fez um apelo ao governo para que não feche o Hospital Estadual Santa Maria, na zona oeste da capital, especializado no tratamento de pessoas com tuberculose. O Brasil, infelizmente, está vivendo um crescimento enorme dos casos de tuberculose. São mais de 70 mil pessoas com tuberculose. no estado do Rio de Janeiro são mais de 13 mil, sendo que o Rio de Janeiro concentra 25% dos casos de tuberculose multiresistente, que é a tuberculose que mais mata e, por isso, precisa de tratamento, precisa de cuidados. O Rio tem dois hospitais de referência ao tratamento de tuberculose, o Hospital Santa Maria e o Hospital Ari Parreiras, no município de Niterói, o Santa Maria, aqui na cidade do Rio. O governo do estado está analisando fechar o Hospital Santa Maria, a gente acha grave, um tremendo equívoco, porque vai sobrecarregar o Hospital Ari Parreiras, que já não tem condições de atender sequer a sua demanda e vai deixar a população sem uma referência importante. E a deputada Marta Rocha criticou a declaração do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sobre a segurança pública do estado. Eu quero dizer que eu manifestei aqui meu repúdio, quero aplaudir a iniciativa do governador de retirar a escolta da Polícia Militar do prefeito. Já que o prefeito diz que está cercado de corrupto, então ele mesmo deveria devolver a escolta. E eu quero dizer que esse é mais um dos momentos em que o prefeito Marcelo Crivella perde a oportunidade de ficar calado.